Olá! Um casal de recém-casados felizes se instala em sua nova casa, mas inesperadamente encontra velhos esqueletos em seu armário. A noite agradável de Tom e Jillian continua com uma taça de vinho e uma conversa romântica. O próprio pai de Tom mobiliou a casa no passado. O casal faz um brinde ao começo de uma nova vida, mas o encontro é interrompido por um barulho vindo do porão. Há uma oficina inteira no andar inferior e um monte de coisas antigas da infância de Tom. De repente, um pequeno cachorro sai de trás de uma das pilhas de objetos e sobe as escadas, como se já fosse da casa. Tom e a esposa correm atrás dele e as luzes começam a piscar no porão. No dia seguinte, o casal pinta as paredes. O novo habitante da casa lhes faz companhia. Jillian, olhando para ele, lembra que tinha um cachorro de pelúcia exatamente igual quando criança. Ela o perdeu aos cinco anos. Em seguida, eles brincam de pintar um ao outro com tinta e depois se divertem juntos. Na cena seguinte, Jillian cuida do jardim. De repente, um homem entra na casa vizinha com mantimentos. Jill acena para ele. Durante o jantar, o casal convida outro casal de amigos. Acontece que Tom e Jillian são amigos desde a infância. Tom a convenceu a voltar para sua cidade natal. E agora, os recém-casados moram na casa em que ele nasceu. O marido gosta de encontrar antigas lembranças de sua infância com a esposa. Entre essas descobertas, está uma série de desenhos que Jillian fez sobre Jack Pretzel, um palhaço contorcionista que ela inventou na infância. No dia seguinte, Jill faz compras na loja de materiais de construção. Ela passa pelas prateleiras e sem querer vê Tom. Ele está conversando com uma mulher desconhecida, mas não vê a esposa. Em casa, ela encontra uma carta entre as contas. A assinatura é feita à mão e diz que a mensagem foi enviada por um tal de Bill Hope. Jill rasga o envelope, o coloca na bolsa e começa a interrogar o marido sobre a mulher da loja. Tom responde que ela se chama Sarah Winters. Ele reformou o quarto dela e do marido, mas Sarah ficou insatisfeita. Jill continua o interrogatório com fervor. Tom afirma que nunca teve qualquer envolvimento com a ex-cliente. Mesmo que tenha acontecido, foi há muito tempo. À noite, Jill pede desculpas a Tom e diz que confia nele. Contudo, ela dorme inquieta. Na manhã seguinte, Tom pede que a amada desça ao porão. Algo mudou lá embaixo e ele quer mostrar sua descoberta a Jill. A porta está trancada firmemente, impossível de ser aberta por Tom ou por seu amigo de infância Jason, que veio visitá-los na noite anterior. Mesmo sob golpes de marreta, a maçaneta se recusa a abrir. Embora seja possível ouvir um espaço oco atrás da porta, Jason não aguenta mais e pega uma espingarda. A luz começa a piscar conforme os tiros são disparados, até que se apaga completamente. Jill se aproxima da porta e, de repente, consegue abri-la. Há uma escada lá embaixo. Ao descerem, os amigos encontram uma porta idêntica, mas com uma marca branca de mão. Eles decidem visitar os vizinhos e conversar com eles sobre a descoberta. A porta deve levar a casa deles. Antigamente, uma família de idosos chamado Connells morava lá. Na porta, eles são recebidos pelo homem que Jill cumprimentou cordialmente de manhã. Seu nome é Ian. O trio pede ao vizinho que os deixe entrar no porão, mas não encontram nenhum sinal de passagem misteriosa. Ian conta que alugou a casa e está escrevendo sua tese. O casal volta para casa e chama um serralheiro para abrir a fechadura. Ele não consegue, então eles tentam usar uma espingarda, um cinzel e uma rebarbadora. Mas a porta não cede. No dia seguinte, durante uma sessão com um psicólogo, Jill responde a pergunta sobre seus problemas de confiança. Ela suspeita que o marido esteja envolvido em relacionamentos secretos. O psicólogo acredita que é hora de o casal discutir seus segredos e parar de alimentar a desconfiança. No entanto, Jill quer ligar para o número misterioso que encontrou na conta telefônica. Tom liga para esse número apenas à noite. Quando ela volta para casa, Tom de repente sai para se encontrar com Jason. Tudo acontece quando já está escuro. Jill o deixa ir, mas depois o segue. Tom vai à casa de uma mulher e entra em um cômodo, onde não pode ser visto. Jill volta para casa e se serve um copo de vinho. Nesse momento, ela ouve batidas vindas do porão. Em seguida, ela desce as escadas. Jill abre a porta destrancada e entra em um cômodo escuro. Iluminando-o com uma lanterna, ela percebe que não está sozinha. Jillian chama a polícia. Os policiais acreditam que a criatura entrou na casa enquanto o casal estava fora, mas Jill tem certeza de que ela já estava lá dentro. De repente, Ian aparece à porta de sua casa. Na manhã seguinte, Jillian não consegue parar de pensar na outra mulher. Ela liga para Sarah Winters. A mulher diz que pedirá uma ordem de restrição para impedir que Tom se aproxime dela e desliga a ligação. À noite, a esposa confronta o marido sobre seu envolvimento com Sarah. Tom sai de casa para esfriar a cabeça. Tom chega ao seu destino. Na porta, ele é recebido por uma senhora com as palavras, Oh, segunda noite seguida. Diante da casa, uma silhueta escura passa correndo. Jill entra em seu carro e vai até a casa de Jason. Ela faz perguntas ao amigo do marido sobre traição, mas o colega diz que Tom é inocente. Jason culpa Jillian por todas as suspeitas e a aconselha a falar com o marido. Nesse momento, as luzes piscam. No meio da discussão, uma criatura com uma máscara pálida aparece na escuridão. O corpo de Jason é deixado no chão, desfigurado pela criatura. O maníaco lembra estranhamente o amigo imaginário contorcionista de Jill de sua infância. Na casa de Jason, é realizada uma investigação sobre sua morte. Jillian diz aos policiais que não conhece o agressor. Os investigadores comentam que um vizinho viu o suspeito ensanguentado e ficam intrigados com o fato de ele não ter tocado em Jill. Em casa, Jill desce ao porão. Entre as coisas antigas, ela encontra imagens de Jack Pretzel. Ela sai de casa e encontra Ian novamente. O vizinho inicia uma conversa casual e pede para que ela descreva o agressor. Contudo, ela diz não se lembrar dele. Nesse momento, Tom aparece na janela e os dois seguem para suas casas. No dia seguinte, ocorre o funeral de Jason. Jill se sente ansiosa e não consegue se livrar dos pensamentos obsessivos. Em casa, Tom revê fotos com Jason e depois discute o que está acontecendo com sua esposa no banheiro. Ele não acredita em coisas sobrenaturais. À noite, Jillian tem um sonho com Jack e sua antiga casa de infância. No dia seguinte, Jillian vai à casa que antes pertencia à sua família. Na porta, ela encontra uma senhora. O sobrenome de solteira de Jill é Hope e seu pai se chama Bill. A proprietária recebe uma ligação telefônica e Jill aproveita a oportunidade para entrar sorrateiramente em seu antigo quarto. Lá, ela encontra o mesmo armário de seus pesadelos. Quando a senhora a chama, Jill diz que foi ao banheiro e sai apressadamente do quarto. Enquanto isso, Tom se aproxima de uma criança e lhe dá um brinquedo. Sarah encontra o brinquedo, olha ao redor com a apreensão e sai com o carrinho de bebê. Jillian espera no carro enquanto a nova dona de sua antiga casa sai para passear com seu gatinho. Assim que a senhora deixa a casa, Jill retorna ao quarto de sua infância. Em casa, ela não consegue tirar da cabeça os pensamentos sobre sua descoberta. Tom tenta distraí-la sem sucesso e depois começa a questioná-la sobre por que ela foi à casa de Jason. Jillian não responde e então ele diz que os policiais suspeitam que ela esteja mentindo. E ele próprio começa a duvidar. Jill se levanta e uma figura escura aparece do lado de fora da porta do quarto. Quando Tom tenta encontrar o maníaco, ele desaparece. Em uma sessão com o psicólogo, Jillian conta que o personagem que ela inventou se tornou real. Ela acredita que Jack saiu do armário quando seu pai abandonou a família. O psicólogo tenta convencê-la de que sua imaginação parece real quando ela está sob estresse. O psicólogo a dispensa e sugere que ela tome calmantes. A luz começa a piscar no consultório e Jillian sai com raiva. Ela volta para casa e encontra novamente o vizinho. Jill agradece por seu apoio e aceita o convite para tomar chá. Ian conta sobre seu trabalho. Em resposta, ela compartilha toda a história de Jack Pretzel e das portas misteriosas. Ela até menciona que a criatura matou Jason. O vizinho acredita que o palhaço acrobata demoníaco ataca quem irrita Jillian. Tom volta para a casa da senhora misteriosa, que acaba sendo sua terapeuta. Ela diz a Tom que ele não deveria ter abordado a criança no parque. Tom não consegue se conformar e diz que a criança se parece com ele. A terapeuta leva a Tom mais fundo na casa, entra em uma sala e acende velas. Ela fecha a porta. Tom fica sozinho e a terapeuta pede a ele que encontre sua paz interior e então sai para alimentar os peixes. Mas em seu escritório, ela liga uma câmera oculta na sala onde seu paciente está nu. Aparentemente, ela não está mais interessada em alimentar os peixes. Jillian volta para casa com Ian já durante a noite. Ele conta que também inventou um guardião quando criança. O dele se chamava Grandalhão. Uma criatura gigante com o rosto de criança, que todos deveriam temer. Jillian conta ao vizinho sobre seu difícil relacionamento com o pai. Ele ainda está na cidade, mas ela não quer falar com ele. Quando Jill tinha oito anos, seu pai deixou a família por outra. Enquanto isso, Tom entra em um cômodo com uma piscina e deita-se nela para se acalmar e relaxar. Em casa, Jill ouve uma ligação, desbloqueia o laptop e atende. Do outro lado da ligação, há uma mulher com a inicial S e seu filho pequeno. Sarah pede a Tom que não se aproxime dela e do seu bebê. Nesse momento, as luzes começam a piscar na sala. Ao mesmo tempo, enquanto Tom está nadando, a terapeuta percebe um barulho em sua casa. Jack rapidamente lida com ela e Tom sequer ouve os tiros. Ele está na água. O palhaço se aproxima silenciosamente de Tom e o ataca. Tom luta contra o demoníaco Jack. A criação da fantasia de sua esposa tentou afogá-lo na piscina, mas ele conseguiu escapar. No corredor, ele escorrega no chão e cai. Perto dali está a terapeuta inconsciente. A criatura salta sobre Tom e tenta esfaqueá-lo. Jack está prestes a concluir seu plano, mas... O tiro dá a Tom há algum tempo, embora o maníaco ainda esteja vivo. Quando Tom sai correndo pelo corredor, a criatura mascarada se levanta do chão e o segue. Tom pega as chaves e entra no carro da terapeuta apenas de cueca. O carro liga no último momento, quando Jack está prestes a alcançá-lo. Mas, de repente, uma pessoa colide com o carro. A criatura presencia o acidente e recua. Jillian é chamada ao hospital para ver seu marido. Ela desce para o andar inferior e encontra o vizinho lá. Ian trouxe o cachorro, que havia saído correndo para a rua. Ele oferece uma carona para a nova amiga até o hospital. Eles entram juntos no quarto de hospital, onde está Tom. O marido de Jillian diz que está se sentindo melhor. Tom conta à esposa que estava praticando meditação aquática. Jillian está perplexa por ele não ter mencionado isso antes. Ela quer saber sobre as preocupações do marido, mas a conversa deles é interrompida pela polícia. Dois policiais entram no quarto e interrogam o casal sobre o ocorrido. A vítima se chama Vanessa Moss e ela não anunciava seus serviços adicionais em nenhum lugar. Por esse motivo, os policiais concluem que Tom era o alvo do ataque. Ele e a terapeuta têm um contato em comum no celular. Sarah Winters. Tom diz que fez um serviço para ela e que ela sabe seu endereço. Os policiais estão intrigados com a aparência estranha do criminoso. Jill diz que não sabe de nada, mas o marido comenta que o maníaco se parece suspeitosamente com Jack Pretzel. Ele acredita que alguém esteve em seu porão, encontrou os desenhos de sua esposa e decidiu imitar o personagem. Os policiais ficam surpresos novamente com o fato de o maníaco sempre deixar Jill viva. Em casa, Tom sugere a Jill para irem a um hotel, mas a esposa quer mostrar algo a ele. Enquanto eles conversam, Jack observa da rua, mas depois vai embora e adormece. No porão, Jillian conta a Tom como inventou Jack como seu protetor contra tudo. A criatura não teme tiros. E seu protótipo foi o palhaço do circo que seu pai costumava levá-la para ver. Quando o pai deixou a família, Jack se tornou real. Ela se lembra de como a criatura saiu de uma pequena porta no armário em sua antiga casa. Jillian conta a Tom que seu amigo dormiu embaixo de sua cama durante toda a infância e desapareceu após a mudança. Ela leva Tom mais adentro da passagem, até a segunda porta com a marca branca de mão. No cômodo vazio, há algo parecido a um corpo seco de Jack. Jill pergunta a Tom sobre o bebê. As luzes piscam e Jack acorda em seu esconderijo. A esposa conta a Tom tudo o que sabe sobre Sarah e o bebê. Tom afirma que, quando ele e Jillian ficaram juntos, ele já não tinha mais nada com Sarah. Acontece que Sarah é casada e seu parceiro acredita que o bebê seja dele. O filho de Tom tem oito meses e uma semana. Jill acusa o marido de não ter contado nada. Tom diz que não podia contar por causa da história com o pai dela. Ele admite que falhou e agiu erroneamente. Enquanto isso, Jack corre pela floresta. Tom diz que temia perder a esposa, por isso não contou nada a ela. A esposa responde que agora não sabe se eles podem ficar juntos. A criatura chega, mas encontra apenas o carro partindo. O casal decide procurar o psicólogo de Jillian. O psicólogo concorda em realizar uma sessão, mas promete encaminhar o casal a um terapeuta familiar conhecido. O psicólogo ainda acredita que Jack é uma invenção. Tom diz que se sente culpado por esconder a verdade da esposa e quer reparar os danos. Jillian, por outro lado, quer falar sobre seu personagem imaginário, mas ambos não dão ouvidos e não querem abordar o real problema. Quando o psicólogo a chama de criança, as luzes do consultório começam a piscar. Nesse momento, um barulho é ouvido no consultório ao lado. Jill pede ao psicólogo que não saia para fora, mas o psicólogo insiste que Jack não é real e abre a porta. De fato, há um simples trabalhador esfregando o chão no corredor. Contudo, algo começa a abrir a janela. Jack se arrasta dentro do consultório e começa a realizar seu contorcionismo sinistro. A criatura fica de frente para o psicólogo e olha nos olhos dele. Na rua, o casal se depara com Ian. Ele aparece na frente deles em seu carro. Jack o segue, mas desaparece rapidamente da vista. O vizinho leva o casal para casa e os convida a entrar. Ele afirma que Jillian tem habilidades especiais, assim como ele. O casal acredita e entra. O vizinho explica que Jack Pretzel é a personificação dos medos e emoções de Jill. A única diferença dela em relação às outras pessoas é que ela pode materializá-los em uma criatura horrenda. Acontece que Ian se mudou para casa ao lado por uma razão. Ele descobriu as habilidades de Jill e acredita que os dois podem se sentir um ao outro. Ele acha que Jack e outras criaturas semelhantes podem ser controlados e que ele e Jill podem criar essas criaturas à vontade. Tom pede provas e Ian concorda em materializar um gato. O cético Tom pede por um lobisomem, mas Jill faz um pedido mais simples. Ian se deita na cama e as luzes começam a piscar. O vizinho se aproxima da pequena porta que apareceu na parede. Ele a abre e um gato aparece dentro. Ele pertence à raça Likoi, também conhecida como gato lobisomem. O vizinho diz que Jill precisa aprender a controlar seu poder. Ele também diz que, com o tempo, eles podem aprender a materializar e destruir as portas. Ian acredita que o poder afeta objetos criados pela mente a centenas de milhas de distância. No resto do tempo, a tulpa não se move e, com o tempo, seca e se desintegra. Mas se uma pessoa pode criá-la, há um grande risco de que sua mente gere outra criatura. Portanto, Jillian precisa aprender a controlar Jack Pretzel. O trio decide atraí-lo para uma armadilha, para que Jill possa praticar. Eles se sentam em um cômodo escuro e o casal começa a resolver seus problemas de relacionamento. Tom ofende propositalmente a esposa para irritá-la. Ele diz tudo na cara dela. Tenta sair, mas é interceptado por Jack no corredor. Nesse momento, o pai de Jill liga e Jack passa correndo por Tom. Ele vai até sua dona e faz seu estranho contorcionismo na frente dela. Nesse momento, alguém toca a campainha no andar de cima e chama por Tom. Ele abre a porta. O episódio começa com a primeira aparição de Jack na vida de Jillian. O novo amigo a recebe calorosamente. Ele mostra truques e diverte a menina. A lembrança termina com Jillian e Jack se abraçando. Ele calmamente se deita junto aos restos de seu antigo corpo seco e adormece. Quando isso acontece, Jill e Ian saem do quarto. O vizinho diz a Jill que ela tem um dom único. Mas para dominá-lo, ela precisa se manter calma e praticar. De repente, Jillian vê Tom pela janela conversando com Sarah. Dentro da casa, os aparelhos elétricos começam a piscar. Jack sai imediatamente do porão, mas Ian consegue trancá-lo atrás da porta. Quando Jill se acalma, o mesmo acontece com seu amigo imaginário e as luzes param de piscar. Pelo menos, é o que parece a princípio. Mas o esperto Jack encontra uma saída pela janela do porão e fere Sarah na perna. Tom o afasta e foge com Sarah, mas a criatura os persegue. Ian e Jill o seguem. Contudo, Sarah havia conseguido ligar para a polícia. E os policiais que estão ocupados investigando o caso de Jack chegam ao local. Ao lado da casa, eles encontram uma janela do porão quebrada. Pegam uma arma e começam a vasculhar a área ao redor. Enquanto isso, o vizinho tenta ensinar Jillian a lidar com suas novas habilidades. Juntos, seguem uma trilha de maquiagem branca no chão. Tom e Sarah correm na frente e tentam se esconder do perseguidor. Eles entram em um edifício. Lá, os dois resolvem suas questões de relacionamento. Tom diz que quer ver seu filho. Contudo, Sarah fez um teste de DNA de paternidade e veio contar os resultados a seu ex-amante. Tom provavelmente não tem relação com a paternidade do bebê, que ele considerava seu filho. Nesse mesmo momento, o pai de Jillian tenta entrar na casa. Ele bate na porta, mas não há ninguém lá. Enquanto o pai procura por sua filha, Jack alcança Tom e Sarah e começa a procurá-los por toda a área. Tom deixa Sarah em um local seguro e sai em busca de ajuda. A criatura várias vezes quase o alcança. A fuga dele termina na beira da piscina. Lá, o palhaço o alcança e tenta afogá-lo. Nesse momento, Jan e Jillian o encontram. O vizinho promete ajudar a amiga a controlar seu poder. Ele pega suas mãos e pede que ela faça tudo o que ele disser. E Jill obedece. Tom vem à tona e finalmente respira. O Jack o solta e fica com os braços estendidos na água. Mas Ian quer que Jill termine o que começou e aprenda a destruir a criação de sua imaginação. O método funciona e Tom sai da água. Jill e Ian caem exaustos no chão. Sarah corre para ajudar Tom, enquanto sua esposa e o vizinho os observam pela janela. Sangue escorre dos ouvidos de Jillian. Tom olha para a esposa com apreensão e sai com Sarah. Sarah é levada para o hospital. No quarto de hospital estão todos que estavam presentes no último ataque de Jack. Sarah pede que todos saiam, exceto Jill, para conversar com ela. Elas ficam sozinhas. E Sarah confessa que seu filho não é de Tom. Enquanto isso, no corredor, Tom não está se dando bem com Ian e se afasta dele. Sarah diz que o marido de Jill nunca a amou de verdade. Apenas queria participar na criação do que ele pensava ser seu filho. Mas isso não parece tranquilizar Jill, que está mais preocupada com o fato de o marido ter mentido para ela. Sarah diz que a confiança pode ser reconstruída, mas Jill duvida disso. Jill sai do quarto e Ian conversa com ela. A esposa procura Tom, mas ele saiu para pegar café para Sarah. Quando Tom retorna ao quarto, sua esposa já está indo embora com o vizinho. O Sr. Winters está a caminho do hospital. Portanto, é preciso que Tom se retire. No meio do caminho, Jill pede para parar o carro. Uma faixa está pendurada na rodovia, anunciando uma área de habitação social, que está sendo construída pelo pai dela. Ela pede a Ian para ensiná-la a usar seu dom. Tom é detido pela polícia no hospital. A polícia suspeita que sua esposa esteja envolvida na organização de assassinatos por contrato. Ian leva a Jill para a antiga casa de sua família. A residência está localizada em um bairro abandonado, que foi construído pelo pai dela. Jill começa a se sentir mal. Então, Ian explica que sua habilidade a esgota e que ela precisa de tempo para se recuperar. Ele a coloca em um sofá e pega seu celular, verificando as mensagens. Seu pai, preocupado, envia várias mensagens. Tom volta para casa e encontra uma mensagem de voz de Bill Hope em seu celular. Ele diz que quer compartilhar com a filha informações importantes sobre a família dela e pede um encontro. Tom liga para Jill. Nesse momento, Ian chega ao hotel onde Bill está hospedado. Não foi o filho que você esperava, pai. Ele diz ao pai que não vai abandonar a minha irmã como ele fez. Em resposta, Bill pede que ele faça a coisa certa pelo menos uma vez na vida. O pai pede a Ian que deixe a irmã em paz. Ele diz que o homem sempre foi de má índole e fez coisas más e terríveis na maior parte do tempo. Nesse momento, Ian fica furioso e as luzes começam a piscar. Ele diz que Jillian herdou o seu dom do pai, mas Bill parece não entender do que ele está falando. Em seguida, uma porta se abre atrás dele. Grandalhão, amigo de infância de Ian, mata Bill e joga o corpo na banheira. Ian ordena que ele se livre de tudo. Tom encontra o vizinho carregando as últimas coisas em seu carro. Ele espera até que Ian vá embora e entra no quarto de Bill. O local está completamente limpo. Nesse momento, Ian está em frente a uma lanchonete, devorando uma enorme quantidade de comida para recuperar suas forças. Jillian acorda de manhã e o vizinho traz chá de ervas para ela. Ele diz que ela precisa se fortalecer antes dos treinamentos e a beija. Porém, Jill se afasta. No início do episódio, Ian treina Jillian. Ele pede para que crie um coelho, mas ela não consegue. Seu mentor diz que isso está relacionado com a destruição de Jack na noite anterior. A criação era parte de Jill. Ele também conta sobre seu primeiro personagem de infância, Grandalhão. Em seguida, Jill tenta novamente. Ela abre a porta que apareceu e um coelho realmente surge, mas é assustador e morre imediatamente. Ao ver isso, Ian conta que criou um cachorro e o colocou na casa do casal. Ele encoraja sua pupila, dizendo que em breve ela poderá controlar as tupas como marionetes. Ian prepara o café da manhã, enquanto Jillian encontra seu celular quebrado no chão. Ela não compreende o que aconteceu e decide sair para tomar um ar. Tom tenta ligar para a esposa, mas sempre cai na caixa postal. Ele deixa uma mensagem pedindo que ela volte para casa. Ele acaricia o cachorro e vê outro lá fora. Então ele o segue. Jill também percebe um movimento estranho. Suas buscas a levam até arbustos e depois até a entrada principal da casa, onde Ian a trouxe. Ela entra e encontra seu antigo cachorrinho de pelúcia no armário. Jillian pergunta ao seu novo mentor durante o café da manhã por que ele escolheu essa raça específica para o seu cachorro. Ian responde de forma evasiva e Jill compartilha a história de seu brinquedo de pelúcia de infância. Ela também pergunta sobre a mãe dele e Ian diz que ela faleceu este ano. Por fim, ele comenta que ela merecia mais do que tinha e começa a devorar a comida em seu prato. Enquanto Jillian está tomando o café da manhã com o vizinho, Tom encontra o segundo cachorro vestido com suéter rosa. O cão o leva até a casa de Ian, onde ele aluga para trabalhar. No porão, ele encontra várias pequenas portas escondidas sob uma pilha de caixas. Lá, ele descobre desenhos estranhos, uma réplica do cachorro de Jill e fotos de família de Ian. Jill diz que quer ir para casa e ele concorda em levá-la. Quando chegam ao destino e saem do carro, Grandalhão aparece atrás deles. Dentro da casa, a dupla encontra Tom. Ele imediatamente pergunta a Ian o que ele estava fazendo no hotel na noite anterior. O marido de Jill diz que seu pai ligou para ela e, em seguida, coloca fotos de sua família na mesa, encontradas na casa do vizinho. Tom diz que o pai queria transmitir algo importante e urgente para a filha sobre a família dela. Ele conta como foi ao hotel para falar com ele e encontrou Ian saindo de lá. Tom pergunta imediatamente a Ian por que ele tem tantas fotos de criança de sua esposa. Nesse momento, Jillian compreende tudo. Ian explica que estava tentando encontrar Jill assim que soube dela e que ela tem um dom semelhante ao seu. Ele diz que ama a Jill e fez algo importante por ela. Para provar isso, ele chama o casal para a garagem. Quando os três entram, eles se deparam com uma cena terrível. Depois de ver o que aconteceu, Ian fecha o portão da garagem. Jillian o empurra, pede para ele não se aproximar e liga para a polícia. Nesse momento, Grandalhão pretende atacá-la por trás, mas Ian o impede. Os detetives encontram o cadáver na garagem e interrogam o vizinho sobre o que aconteceu. Ele admite ter matado Jason, seu pai e a psicóloga. Ele também conta como matou os antigos donos da casa e os escondeu no quintal. Ele é algemado e levado para a prisão. Depois de tudo isso, Tom conversa com Jillian em casa. O casal decide ficar junto e reforça sua decisão na cama mais próxima. No momento da intimidade, as luzes piscam ao redor deles e uma nova porta aparece na parede. Dessa vez, uma porta horizontal. Tom a abre. Jill acredita que a criatura esteja morrendo. Enquanto isso, a polícia está levando Ian para a prisão. Nesse momento, um ônibus escolar com luzes de advertência bloqueia o caminho deles. Assim que os policiais freiam, Grandalhão os alcança. Ele pega algumas ferramentas que estão na beira da estrada e quebra o parabrisa da viatura. Em seguida, a criatura mata os dois detetives e liberta seu dono. Assim, Ian deixa o local do crime. Em casa, Jillian pede para ficar sozinha com o bebê. Tom sai para tomar um ar e encontra Ian do lado de fora. Ele chama um policial que está por perto para lidar com o intruso. Mas o vizinho invoca Grandalhão. A criatura mata o policial. Tom tenta voltar para casa, mas no lugar da porta de entrada, aparece uma passagem criada por Ian. Lá dentro, esconde-se a criatura de seus desenhos, que espreita pela pequena fenda. Nesse momento, a criatura que ela e Tom criaram morre nos braços de Jill. Ela desce para o andar inferior e sai para a rua. Lá, encontra a porta de Ian, mas não há ninguém atrás dela. Perto dali, ela se depara com uma mensagem no chão. O episódio começa com Tom sendo arrastado pelo chão da casa, semi-inconsciente. Ele é trazido de volta à consciência por Ian. De repente, Ian é atingido por uma dor, mas logo se recupera. O vizinho ameaça Tom e também declara seu amor por Jillian, confiando na misteriosa conexão entre eles. Ian acredita que o casal se reuniu apenas por causa de sua antiga amizade. Tom espera o momento em que Ian sentirá dor novamente para fugir, mas Grandalhão o persegue. Enquanto isso, Jillian chega ao bairro fantasma. Assim que ela sai do carro, alguém passa correndo por trás dela. Um carro se aproxima por trás e a cega com os faróis. O homem dentro do carro se apresenta como policial. Jill pergunta se ele viu alguém aqui hoje. Quando o policial sai do carro, criaturas estranhas começam a cercá-los. As criaturas rapidamente matam o policial e Jill foge. Em seguida, ela encontra o marido em uma das casas. Tom segura suas mãos e a esposa tenta invocar Jack Pretzel. No entanto, por um instante, a imagem de Ian aparece na frente dela. Mas nada acontece. O marido age de forma estranha e insiste em ficarem juntos. De repente, Jill percebe que ele também é uma tupa e começa a se afastar. A réplica de Tom a persegue e Ian se contorce no chão de sua casa. Jillian esfaqueia a réplica com o objeto pontudo e uma substância branca escorre de seu corpo. Nesse momento, o verdadeiro Tom aparece por trás dela. A manhã chega e criaturas percorrem o bairro inacabado. Jill e Tom se escondem em uma das casas. O casal está na rua e Ian sai para encontrá-los. Ele aparece enfraquecido e admite que criou uma réplica de Tom para ficar com Jill. Nesse momento, Grandalhão se aproxima dele por trás. Ian ordena que ele ataque Tom. O casal parte em fuga. E o vizinho, a alguns metros de distância, cai de dor. Tom e Jill correm para uma casa inacabada. O marido diz que está pronto para aceitar sua amada com todas as suas peculiaridades e declara seu amor por ela. Ele também pede desculpas por não ter ouvido a tempo e por não ter acreditado imediatamente. Ian recobra a consciência no chão e Grandalhão se aproxima da casa onde o casal está se escondendo. O casal decide agir. Jill sobe para o andar superior. Ela tem dificuldade em materializar uma nova porta. Grandalhão entra na casa e a procura. Tom distrai o monstro. E Jill finalmente cria uma passagem. O trio decide matar Ian e sai para a rua. O vizinho tenta escapar. Enquanto hordas de seus descendentes vagam pela vizinhança. Ian chega a um terreno baldio. E com suas últimas forças, revive Grandalhão. Ele nota seus perseguidores e corre ainda mais longe. A perseguição os leva de volta para casa. Em um dos quartos, Jillian encontra uma tulpa deteriorada que se assemelha à sua mãe. E em outro cômodo, ela encontra seu irmão se alimentando no chão. Nas paredes, há várias portas coloridas. Ian confessa ter pressionado sua irmã a usar o dom. Ian também pergunta se Jillian sente a conexão entre eles. Ela responde que também a sente. Mas o acha maluco. O irmão a culpa por não tê-lo procurado. Ele fica desapontado com a irmã e tenta estrangulá-la. Nesse momento, Jack vem em auxílio de Jillian. Mas Grandalhão o corta ao meio por trás. Em seguida, Tom vem em auxílio de sua esposa. Grandalhão corre, mas erra o alvo. Todas as portas desaparecem. Tom e Jillian se encontram em sua própria casa. Eles cuidam de seu filho. O bebê herdou o dom de sua mãe e materializa sua primeira porta. Primeira, depois do jogo para não tê-lo procurar uma outra volta. Legenda Adriana Zanotto